Fred, imagine só, você é daquelas pessoas assim, bem sistemáticas, principalmente com a sua vida financeira, com as suas contas. Paga tudo certinho, né? Se tá dando aquela atrasada ali, você até perde a noite de sono. Eu sou assim, eu sou assim, eu sei, eu sei. Tem muita gente que é assim, ainda hoje em dia, o pessoal de antigamente era mais assim, mas hoje ainda tem muita gente assim. E consequentemente esse tipo de pessoa, ele tem um score bom, uma pontuação boa, ele tem um nome bom na praça. Score. Tá, pode continuar. Tá bom. Ele tem um nome bom na praça, né? Então ele consegue financiamentos, enfim, ele é um bom pagador, logicamente ele consegue crédito. Agora imagina se você é um desses e aí começa a chegar cartão de crédito ali pra você que você não pediu, e aí consequentemente você descobre que tem empréstimos no seu nome, que tem carro financiado no seu nome. Pois é, foi isso que aconteceu com o senhor aqui em Goiás. E aí ele procurou a ajuda da polícia. Tá aqui comigo o doutor Paulo Ludovico, que é lá do grupo de repressão a... 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 Repressão a... Estelionato. A Estelionato e Outras Fraudes da DEIC. E aí ele procurou a ajuda da polícia, esse senhor, e isso desencadeou uma investigação que acabou aí pegando primeiro duas pessoas, né doutor Paulo? E pode ser que tenha mais gente envolvida, pode ser que seja uma associação criminosa. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores. Você bem explicou. Nós agora temos indício suficiente pra dizer que estamos diante de uma associação criminosa cujos integrantes, a sua grande maioria, estão radicados no estado do Pará. Essa investigação aí se iniciou a partir de um pedido, né, um casal que foi até a delegacia, foi até a DEIC, até o grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes, informou que alguém havia aberto cerca de sete contas bancárias em seu nome e o cidadão falou, não, eu não abri essas contas. Inclusive, informou para os policiais do grefe que recebeu dois cartões de crédito em sua residência. A partir daí foi feita uma série de diligências investigativas e descobriu-se que um cidadão do estado do Pará havia utilizado um documento falso e aberto todas essas quantidades de conta mediante a internet. E a partir daí fez uma série de movimentações bancárias, inclusive levava uma vida de luxo aqui em Goiânia, ia a bons restaurantes e comprou até um, presenteou a namorada com joias de uma joalheria famosa aqui de Goiânia. Até joia ele tirava no nome da vítima? Utilizava o cartão de crédito falso ali, a conta, a falsa conta que ele abriu para adquirir esses produtos. Então, a partir daí os investigadores insetaram novas diligências e conseguiram identificar esse cidadão e localizá-lo em um flat aqui em Goiânia. E no mesmo dia, na sexta-feira, eles visualizaram e conseguiram saber que esse cidadão havia movimentado dois mil reais em espécie. Então, a partir daí entraram lá no local onde esse cidadão estava, conseguiu prender o casal em flagrante, encontraram esse numerário na bolsa da menina, encontraram a caixa da joalheria, as joias e uma série de outros elementos probatórios aí que indicam que estamos diante de uma associação criminosa. Eles falaram há quanto tempo estão atuando aqui e mais pessoas podem estar envolvidas, né? Bom, essas contas foram abertas aí no início do mês de julho, né? A gente já sabe que existem outros elementos indicativos da prática de outros crimes, de outras pessoas envolvidas. O importante é que a prisão em flagrante foi efetuada, o casal continua preso, foi convertido em prisão preventiva e agora nós temos o prazo aí de pouco menos de dez dias, né? Porque já se passaram alguns dias para concluir a investigação. Delegado, esse é um tipo de estelionato um pouco mais complicado para a vítima, digamos assim, porque é um pouco mais complicado de se proteger, né? Aí você tem que contar com a segurança dos sistemas bancários, né? Porque eles tiveram acesso a esses dados dessa pessoa e aí acabaram fazendo isso sem que a vítima tivesse qualquer participação, né? Isso, a vítima não tinha participação. O que nós conseguimos constatar e levantar indícios é que esse cidadão fraudava esses documentos, as cédulas de identidade, para fazer essa abertura de conta via digital. Então a gente deixa o recado para a população que caso se depare com algo nesse sentido, com cartões bancários que cheguem à sua casa sem você ter solicitado, ou então saibam que alguns empréstimos ou até financiamentos foram feitos sem que a pessoa tenha solicitado, que entre em contato com a instituição financeira e também procure a polícia. Obrigado, doutor Paulo Ludovico. Olha só, Fred, o homem acaba caindo no golpe justamente por ser um bom pagador, justamente por ter o nome bom na praça. Mas aí o pessoal da polícia está ligado e conseguiu colocar a mão em mais estes estelionatários e logo devem pegar outros também. Fred. Tchau, 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 tchau.